Força Nacional vai reforçar segurança pública no estado de Pernambuco. Em quatro dias, o número de candidatos inscritos no Enem já passou de 2 milhões. E mais, está no ar o novo portal de compras do governo federal. O site foi reformulado para garantir maior transparência ao cidadão. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Lançado o Compromisso Nacional pelo Trabalho Decente na Copa do Mundo. O compromisso quer garantir o respeito ao direito dos trabalhadores, principalmente aqueles que vão ser contratados pelos setores de hotelaria e alimentação durante a Copa do Mundo. O NBR Notícias começa agora. Boa noite. A Força Nacional vai atuar no estado de Pernambuco para auxiliar na segurança pública. O pedido foi feito pelo governo do estado em função da greve dos policiais militares por aumento salarial desde a última terça-feira. Segundo o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, a força vai atuar em toda a região metropolitana do Recife e não há previsão para o fim da operação. O ministro disse ainda que a intervenção deve ser breve, pois a Justiça Estadual já declarou ilegal a greve dos policiais militares pernambucanos. Em quatro dias, o número de candidatos inscritos no Enem 2014 passou de 2 milhões. As inscrições foram abertas na manhã desta segunda-feira e podem ser feitas até o dia 23 de maio. O Exame Nacional do Ensino Médio vai ser realizado nos dias 8 e 9 de novembro em 1.699 municípios e garante mais oportunidades de acesso à universidade. E hoje, no programa Bom Dia, Ministro, o ministro da Educação, Henrique Paim, comentou sobre as estratégias de segurança do Enem. Nós temos no Enem um comitê de segurança que funciona já há alguns anos, envolvendo as polícias militares de cada estado, a Polícia Federal, o Ministério da Defesa, que reúne a cada ano e define estratégia de segurança para o Enem. Obviamente que nós não podemos aqui adiantar a nossa estratégia de segurança até por uma questão de sigilo, porque nós temos que agir de forma inteligente. Agora, nós tomamos algumas medidas, algumas já são de conhecimento público, como, por exemplo, a utilização de detectores de metal em locais de prova. Nós vamos ter em torno de 18 mil detectores de metais em todo o país, nos locais de prova, para evitar que nós tenhamos qualquer tipo de situação. Ainda no programa Bom Dia, Ministro, Henrique Paim também falou sobre os critérios de correção das provas do Exame Nacional do Ensino Médio. Nós temos um processo de correção do Enem que tem sido reconhecidamente melhorado a cada ano. A quantidade de filtros que nós colocamos na correção, a redução do grau de discrepância também na correção, nós colocamos cada vez mais corretores envolvidos nessa correção, uma banca que participa para sanar todas essas dificuldades. E a demonstração disso é exatamente que nós praticamente reduzimos muito, significativamente, a quantidade de ações judiciais em torno de correção do Enem, da redação do Enem. A presidenta Dilma Rousseff também respondeu perguntas dos internautas da rede social Facebook sobre o Enem. Entre as perguntas enviadas, o internauta Ângelo Henrique quis saber se a nota do Enem serve para cursos técnicos no Brasil. A presidenta Dilma Rousseff respondeu que a nota do Enem também pode ser usada para cursos técnicos, por meio do SISUTEC, o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica. Já o internauta Raul Souza perguntou o motivo de ter cotas raciais no Enem. A presidenta afirmou que as cotas raciais servem para integrar as ações afirmativas necessárias para que o Brasil supere as consequências de 300 anos de escravidão e racismo. E atenção! Todas as informações, o passo a passo, para inscrição no Enem, estão na internet. Foi assinado entre o Ministério da Pesca e o Conselho Nacional do Serviço da Indústria um convênio para qualificar merendeiras e gestores de escolas públicas. A ideia do projeto é incentivar o consumo de pescado na alimentação escolar. Os cursos vão ensinar, por exemplo, como aproveitar todas as partes dos alimentos e também como elaborar pratos mais nutritivos. Vão ser beneficiadas as cidades de Manaus, Belém, Salvador, Fortaleza, Brasília, São Paulo e também Florianópolis. Já está no ar o novo site de compras do governo federal. Agora reformulado, o portal vai garantir maior transparência ao cidadão no acesso a dados de compras e também contratos de licitação feitos pelos ministérios. Com a reformulação, o novo portal vai divulgar de forma mais clara informações para os usuários que queiram realizar uma licitação. O site possui, por exemplo, uma sessão voltada para capacitação, permitindo que os usuários acessem vídeos e manuais. Já no ícone placar de licitações, qualquer cidadão encontra valores, utilização e datas das compras feitas pelos ministérios e pela administração do governo federal. Toda a documentação do antigo portal Compras.net já foi migrada para essa nova versão. Está aberto o prazo de inscrições para a linha de crédito Inovagro, que tem como objetivo garantir o bem-estar de animais em sistemas produtivos. E sobre esse assunto, a gente conversa ao vivo com a repórter Carolina Becker. Carolina, boa noite. Boa noite, Aline. A taxa de financiamento, a taxa de juros para esse financiamento é de 3,5% ao ano. O limite de recursos é de 1 milhão de reais para os empreendimentos individuais e de 3 milhões de reais para os empreendimentos coletivos. O total de recursos chega a 1 bilhão de reais. A gente vai conversar agora com José Guilherme Leal, do Ministério da Agricultura. Boa noite, diretor. Quem pode solicitar essa linha de crédito e até quando? Boa noite. Essa linha de crédito é direcionada para os produtores agropecuários que trabalham com a avicultura, com o suinocultura, com a pecuária de leite, com a horticultura, fruticultura, floricultura também. E também com atividade de grãos se pensar em trabalhar com a agricultura de precisão. É uma linha de crédito que o governo federal colocou para facilitar os produtores a incorporar as inovações tecnológicas no seu sistema de produção. E ela está aberta desde o ano passado. Nós temos o novo Plano Safra que vai ser anunciado na próxima semana, mas a nossa expectativa é que ela continue já para o próximo Plano Safra estar numa decisão dentro do governo. Então ela está valendo até o final de junho, mas com a possibilidade de continuar. Que tipo de item pode ser financiado? O Inovagro financia projetos de inovação. Então os itens que compõem o projeto de inovação, eles podem ser financiados. Que projetos são esses? Projetos para plasticultura, por exemplo. Projetos para adequar, colocar inovação na avicultura, na pecuária de corte de leite. Então nós estamos falando da adequação de instalações. Podemos colocar também equipamentos necessários para modernizar a atividade da avicultura ou da pecuária de leite. Ele financia também os projetos de agricultura de precisão. Então tanto a elaboração dos projetos, a assistência da agricultura de precisão, como os equipamentos necessários para que o agricultor possa entrar na agricultura de precisão. Também podem ser financiados projetos para adequar a bem-estar animal. Então o pecuarista precisa mudar suas instalações, mudar um curral, mudar uma série de instalações para dar um melhor conforto para os animais. Quer dizer, adequar as normas de bem-estar animal podem ser financiadas. Assim como também os programas de boas práticas agropecuárias. Na parte da horticultura, da fruticultura, da pecuária de corte e da pecuária de leite. Então o projeto é que vai indicar o que pode ser financiado. Mas a gente fala, desde a adequação de instalações, equipamentos e também pode ser financiado um custeio associado até 30% do valor do projeto. Quais as facilidades dessa linha de crédito para o pecuarista? As condições de pagamento? Nós temos, primeiro, uma boa taxa de juros, 3,5%. O prazo que você pode ter, dependendo do projeto, até 10 anos para fazer o pagamento do seu financiamento com a carência, ou seja, quando você vai iniciar o projeto, o pagamento, depois da tomada de crédito, até 3 anos. E a facilidade é você ter uma condição diferenciada, porque o agricultor coloca a inovação tecnológica na sua propriedade. Que vai dar uma vantagem de renda, melhoria de qualidade de produtos. Então, por exemplo, um projeto para melhorar a qualidade do leite produzido. Ele tem uma linha de crédito facilitada, com boas condições, para ele poder fazer essa inovação. E também pode financiar uma assistência técnica necessária para a implantação desse projeto. E também uma outra questão dessa linha de crédito, que ele pode financiar a capacitação dos técnicos, ou capacitação dos seus trabalhadores rurais, para colocar essa inovação. Muitas vezes você adquire um equipamento, por exemplo, numa suínocultura, que trabalha com a parte de precisão, e envolve software, envolve uma série de sistemas novos, que você precisa fazer a capacitação dos trabalhadores para implantar esse sistema. E a linha de crédito também financia esse item. Obrigada, diretor, pela entrevista ao vivo. Mais informações no site do Ministério da Agricultura. Aline. Ok, Carolina Becker, muito obrigada pelas suas informações ao vivo. E as políticas para migrantes e refugiados estão em debate nos Cenas do Brasil desta noite. De 30 de maio a 1º de junho, vai acontecer a primeira Conferência Nacional sobre Migrações e Refúgio. Eu ia ter mais oportunidade de estudar e trabalhar. Mas quando eu cheguei aqui, eu tive dificuldade. O panorama da migração no Brasil e as políticas para migrantes e refugiados estão em debate nos Cenas do Brasil. Cenas do Brasil, nesta quinta, 8h30 da noite, ao vivo, aqui na NBR. O Ministério da Saúde habilitou hoje cinco serviços hospitalares de referência no Rio Grande do Sul para atendimento a pacientes com transtornos mentais e também com problemas causados pelo consumo de álcool, crack e outras drogas. As cidades beneficiadas são Cambará do Sul, Tapes, Esteio, Capão da Canoa e Nova Palma. A portaria com a habilitação dos serviços foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Futebol e história. Que tal ver de perto as moedas lançadas na Copa do Mundo de 1994, quando o Brasil ganhou o tetracampeonato? Aqui em Brasília, uma exposição no Banco Central mostra a relação da cultura do futebol com a história monetária do Brasil. A história do futebol brasileiro contada pelas moedas e medalhas do país. Há menos de um mês para o início da Copa do Mundo, o Banco Central abriu hoje a exposição Museu de Valores e o Futebol, suas conexões reais. A mostra conta com quadros, vídeos sobre o tema e até uma parte interativa, onde o visitante pode jogar futebol de botão. O Museu de Valores reuniu todas as suas moedas e medalhas alusivas ao futebol e também as moedas comemorativas da Copa do Mundo de 2014. Nas moedas alusivas ao futebol, nós reunimos a moeda do pentacampeonato, tanto a de ouro quanto a de prata, a moeda do tetracampeonato e as duas medalhas da Copa do Mundo de 50. A ideia é que a exposição atraia os mais diversos públicos e que os visitantes se interessem pela cultura monetária do Brasil por meio do esporte mais popular do país. O tema do futebol aqui no Museu de Valores cai muito bem, porque a gente está às vésperas da Copa do Mundo, vésperas de férias escolares, então a gente recebe muitas crianças aqui, a gente pretende que elas interajam com o futebol e com o nosso acervo no Mismático. A mostra do Banco Central faz parte da programação da Semana Nacional de Museus. Os mais de 4 mil eventos em todo o país em comemoração à semana seguem até o próximo domingo, 18 de maio, Dia Internacional de Museus. Convidaria as pessoas aqui de Brasília e os visitantes, turistas também, que venham nesses próximos três meses conhecer essa pequena mostra do museu e o futebol e também conhecer o nosso Museu de Valores, que tem um rico acervo de mais de 140 mil peças à disposição das pessoas aqui na nossa cidade. E já está na internet o resultado final do edital Vitrines Culturais. Os selecionados têm até o dia 22 de maio, quinta-feira que vem, para enviar por e-mail os documentos exigidos. As vitrines culturais vão promover, entre 12 de junho e 13 de julho, exposições de artesanatos de todos os estados do Brasil. As mostras serão realizadas em espaços culturais da cidade-sede dos Jogos da Copa do Mundo e vão contar com até 60 mil peças artesanais que expressem valores culturais do nosso país. A seleção completa pode ser consultada no endereço eletrônico que aparece aí na sua tela. Lugares que valorizam e ajudam a disseminar a cultura popular são os pontos de cultura, que já somam mais de 4 mil espaços em todo o Brasil. E o encontro, que acontece na próxima semana, vai trocar experiências e discutir as políticas para o setor. Um grupo com mais de 20 anos de história, que produz oficinas e cursos de teatro, música, dança, artes plásticas, costura e outras expressões artísticas para crianças, jovens e adultos. O Espaço de Cultura e Arte, Mapati, se tornou oficialmente um ponto de cultura há cerca de dois anos, ajudando a comunidade a se aproximar cada vez mais dessas atividades culturais e disseminando a cultura popular. Depois que nós nos tornamos ponto de cultura, nós crescemos mais, tivemos mais um apoio, apoio de outras comunidades, nos aproximamos mais da comunidade carente. Stephanie tem 9 anos e desde o ano passado frequenta aulas de artes cênicas no Mapati. A estudante conta que a experiência tem ajudado a diminuir a timidez e a desenvolver a autoconfiança. Eu era bem tímida assim. Quando eu entrei, eu comecei a refletir assim, tipo, eu não precisava ter sido tão tímida. Ninguém ria de mim. Eu comecei a refletir assim, parei de ser tão tímida agora. Na minha sala eu vou lá na frente, eu falo as coisas sem medo mais. Como esse espaço, são mais de 4 mil pontos de cultura no país. São movimentos indígenas, grupos de artes cênicas, artesanato, literatura, dança, música, cinema e educação. Os projetos são desenvolvidos com convênios com o Ministério da Cultura. E o objetivo é realizar ações de impacto sociocultural nas comunidades. São grupos que muitas vezes não têm visibilidade na mídia, não têm o reconhecimento dessa mídia comercial que a gente conhece, dessa mídia de massas que a gente conhece, mas que nas suas comunidades, na zona rural, no interior do Brasil, na periferia das grandes cidades, cumprem um papel simbólico muito importante. E na próxima segunda-feira, representantes dos pontos de cultura se reúnem para trocar experiências e discutir as políticas para o setor. É o 5º Encontro Nacional dos Pontos de Cultura, Teia Nacional da Diversidade, que será realizado em Natal, no Rio Grande do Norte, até o dia 24. Isso que é o interessante, essa troca, quem está dançando o quê, buscar esses grupos de redes para vir para cá, para o Espaço Mapati, para mostrar também aqui em Brasília, o que está sendo feito lá na Paraíba, não sei aonde e tal. E eu acho que isso é legal, porque isso mostra justamente a nossa cultura, que é importante não morrer de jeito nenhum. Hoje, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, comentou as manifestações realizadas em algumas cidades do país. Segundo ele, os protestos são legítimos, desde que realizados sem violência. Não tem protestos que nos assustem, o que nos preocupa é quando se usam métodos antidemocráticos, métodos da violência, seja da parte da polícia, seja dos manifestantes. Essa é a nossa única preocupação, mas nós vamos teimosamente trabalhar até o início, até o final do último dia da Copa, para que a grande maioria do povo brasileiro compreenda esta lição e não apoie, e não dê nenhum respaldo e isole esse tipo de atitude. O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, também falou sobre o assunto. As manifestações pacíficas são protegidas pela Constituição. Não há por que temer manifestações pacíficas. As manifestações violentas são coibidas pela Constituição. São proibidas por lei. Em nome de direitos ou de reivindicações, ninguém pode matar, como se matou um cinegrafista no Rio de Janeiro, ninguém pode agredir, ninguém pode depredar patrimônio público ou privado. Isso não pode acontecer. Embora a manifestação pacífica é legítima e não tem por que haver preocupação com isso. Foi firmado hoje o Compromisso Nacional pelo Emprego e Trabalho Decente na Copa do Mundo. O objetivo é garantir o respeito aos direitos dos trabalhadores. Veja na reportagem de Ricardo Carandina. Trabalho decente é aquele que paga uma remuneração adequada e permite que o empregado trabalhe em condições de liberdade e segurança e sem discriminação de nenhum tipo. Uma campanha lançada nesta quinta-feira chama a atenção para o tema. Decente é trabalhar com remuneração adequada. Decente é o trabalho com diálogo social, liberdade e sem discriminação. E gente decente respeita o trabalho decente. Também foi assinado um compromisso entre governo, trabalhadores e empresários. As obras de mobilidade urbana, segurança e energia, reformas de portos e aeroportos e construção de estádios relacionadas à Copa do Mundo receberam investimentos de mais de 25 bilhões de reais. Recursos que estimularam a criação de postos de trabalho. Com a chegada do Mundial, a expectativa é de que aumente ainda mais a geração de empregos, principalmente nos setores de hotelaria e alimentação. O compromisso pelo trabalho decente, assinado nesta quinta-feira, quer garantir que os direitos desses trabalhadores sejam respeitados. As empresas que aderem ao pacto assumem oito compromissos principais. Asegurar o respeito à legislação trabalhista e aos direitos fundamentais do trabalho estabelecidos pelas convenções da OIT. Cumprir os acordos e convenções coletivas de trabalho. Combater o trabalho forçado, o trabalho infantil e o tráfico de pessoas. Combater a exploração sexual de crianças e adolescentes. Promover a segurança e a saúde no trabalho para prevenir acidentes e doenças. Promover iniciativas para incluir no mercado de trabalho principalmente jovens, mulheres, negros, migrantes e pessoas com deficiência. Oferecer cursos de capacitação para os trabalhadores e respeitar e implementar os acordos firmados por representantes do governo, dos trabalhadores e dos empregadores. O hotel onde Gustavo acaba de conquistar o primeiro emprego depois de um curso de qualificação no próprio estabelecimento, investe na formação dos funcionários e vai ajudar o jovem a realizar o sonho de cursar uma faculdade. O hotel disponibiliza bolsas de 63%, 2% e várias faculdades daqui do DF, do Goiás. E eu pretendo sim fazer. Os empregadores consideram que o compromisso vai melhorar as relações entre trabalhadores e patrões. O grande mérito, ministro, dessa assinatura é nós criarmos... Porque a Copa é efêmera, ela vai passar e nós vamos fazer uma Copa belíssima, tenho certeza, mas que nós plantamos hoje um documento para a continuidade do pós-Copo. Na assinatura do acordo, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre a geração de empregos formais no país nos últimos anos. Hoje nós exibimos com orgulho as mais baixas taxas de desemprego do mundo e sem dúvida da nossa história. Criamos nos últimos três anos e meio do meu governo em torno de 4,8 milhões de vagas com carteira assinada. Mais emprego e mais emprego formal. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você uma boa noite e até amanhã. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.